é minha conta tio tá maluco aqui mano porra por que que vocês fazem essa palhaçada você só que você nunca vai notar nós né tem várias formas pô tem várias formas os caras tem 17 anos aí o neymar mano vai comer gente estão hackeando os outros é louco porra tô de brincadeira porra você é louco que situação velho é nóis moleca tamo junto devolve a conta aí por favor velho porra só eu entrei para mandar um salve aí para se desenvolver tá vendo é nóis demorou valeu pelo carinho aí é nóis valeu pelo carinho aí porra para de raquear minha conta caralho tomar no cu porra é mancada fazer isso é mancada pô muito trabalho por que que é mancada por que que é mancada é trabalho pô você não tem teu trabalho você não tem tuas coisas teu estudo vai ficar então eu tô mostrando aí o dia inteiro é então o legal fazer isso tá ok é caralho é isso demorou então o oi 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 então vai e que manda para quem é mano ela para mim manda manda no twitter lá no danado ele você sabe que tá falando comigo lá e show e eu já desliguei lá Beleza, já te mando lá então